Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Sanepar, que vocês perguntam bastante. Pode dobrar de valor? E eu vou falar um pouquinho o porquê nesse vídeo. Mas antes de mais nada, meu amor, já dá aquele seu like no vídeo e comenta aqui embaixo com a gente, você investe na Sanepar? Vamos falar um pouquinho da empresa. Outro detalhe, vim conversar com você quanto mais conhecimento, melhor. Criamos um podcast pra você, meu amor, que é o Irmãos Dias Podcast. Vai ter muita novidade. Clica aqui no link, nós vamos deixar aqui, né, Catoche? Tá, Catella. E se inscreve, certo? Todo mundo vai se inscrever e vai dar aquela força pra nós. Combinado, Catoche? Combinado. Você já tá inscrito? Eu tô lá, já. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Sanepar, todo mundo pergunta da Sanepar, por que Carol, será que ela vai subir, será que ela vai descer? E nós viemos falar um pouquinho. Quem é a Sanepar? Primeiro, a gente tinha que saber, é uma empresa que presta serviços de saneamento e de esgoto no Paraná. Deixa eu ir falar um pouquinho dela. A Sanepar é uma empresa brasileira de saneamento, constituída como sociedade de capital misto e negociada na B3 sobre os códigos SAP 3, SAP 4 e SAP 11. Ela faz, como eu falei aí, atividade de prestação de serviços de saneamento base. A companhia tem um modelo de gestão ligado a serviços do Paraná de saneamento, sendo que ela é responsável pelo tratamento de água e esgoto em mais de 200 cidades. Tá aí um pouquinho da Sanepar que hoje, na data de hoje, tá sendo cotada R$3,93. E do começo do ano, pra cá, ela caiu bastante. O pessoal tá falando, olha só, ela caiu 23%. Detalhe, meu amor, você às vezes quer saber quais os motivos dessa queda. Por que a Sanepar tá caindo, Carol? E eu fiz um vídeo completo, vou deixar pra você aqui um link. Quais os motivos de ter feito a empresa ter caído? Nós já falamos disso aqui, mas deixa uma notícia aí na tela, Catochinho, por favor. Estamos na maior crise hídrica da história do Brasil, diz o presidente Jair Bolsonaro, sobre alerta no setor energético. Nós estamos sofrendo uma baita crise hídrica, infelizmente, e não foi diferente no Paraná. Em 2020 sofreu bastante com a ausência de chuva e continua sofrendo. Eles, pra, né, Catochinho tentar dar uma aliviada nessa situação, estavam fazendo um rodízio, que era prometido até 2020, até dezembro de 2020. Porém, com tudo isso que tá acontecendo, ainda está tendo rodízio até hoje. Então, esse é um dos motivos. Tá faltando água e complica a situação. E claro, pessoal, que infelizmente, com a falta de chuvas, vem algo que não é positivo, que é a seca. Coloca essa notícia na tela, por favor. Abril de 2021 foi o mês mais seco em 23 anos no Paraná. Também fez mais frio que a média. Segundo a própria Sanepar, pessoal, o nível dos reservatórios de água ficou, aí, em média, em 61%. Esse nível de reservatório foi o mais baixo desde 2010. Faz tempo, né, menino de ouro? E a gente tá torcendo pra que chova, pra que volte, pra que a gente não tenha essa crise hídrica que tá grande. Mas aí você vai me perguntar, Carol, mas você tá falando que a empresa, de repente, a gente não sabe, a gente traz aqui fatos, pessoal, não é recomendação de compra. Que a Sanepar pode dobrar de valor, como assim? E a gente vai explicar pra você. O ano passado saiu uma notícia que teria um reajuste de quase 10% nas tarifas, só que, devido a tudo isso que aconteceu, não foi permitido no ano passado. Agora, esse ano, olha a notícia que saiu, coloca na tela. Reajuste de 5,77% nas tarifas da Sanepar é aprovado. Outra notícia que nós estamos esperando que é positiva. Do mês de outubro até o mês de março é o verão lá. E aí, nós esperamos que o nível de chuva suba, devido ao verão que chove mais. Então, nós estamos esperando, estamos chegando a estar perto do mês de outubro. Sanepar soltou também o resultado dela do primeiro TRI de 2021 e o lucro foi de 247 milhões. Resultado dela tá pra sair do segundo TRI de 2021. Vamos acompanhar. E eu sempre falo, meu amor, pra você, não considere a empresa só por um ano, por dois anos, os resultados que ela apresenta ou as dificuldades, porque a gente visa o longo prazo. E aí, a gente trouxe resultados da Sanepar nos últimos cinco anos, que é importante você avaliar. Coloca, por favor, esse print aí na tela falando um pouquinho. Olha lá, nos últimos cinco anos, meu amor, ela saiu da casinha dos R$2,00, já passou a valer quase R$7,00 em 2020. E aí, com a crise que veio, ela tá atualmente na casa dos R$4,00. O que isso nos leva a ver? Que ela está descontada em relação ao seu topo histórico. Já chegou a valer aí R$7,00. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, né, Catochi? Das empresas, porque de repente ela tá passando um ano atípico. Tá bom, meu amor? E a gente espera que a Sanepar se recupere e se recupere muito rápido, né, Catochi? Assim como todas as empresas brasileiras. E indicadores fundamentalistas, algo importante pra avaliar. Coloca na tela, por favor, da Sanepar. PL de 6,08, ROE que 10,58%, tem liquidez corrente de 1,60, dívida bruta sobre patrimônio de 0,57, o ROE de 13,73%, o Dividend Yield entregou aí nos últimos 12 meses 5,10% e o PVP em 0,83, abaixo de 1, mostrando que a ação está barata perante o valor patrimonial. E se você, meu amor, não é inscrito ou inscrita no canal, sininho, já se inscreve e fica aqui pra acompanhar as notícias aí de investimentos, pra ficar atento e atenta. E não para por aí. A Sanepar está investindo e continua acreditando. Primeiro trimestre investiu 258,8 milhões. Ou seja, tá colocando capital, tá investindo, empresa que investe espera aí, tá podendo investir, espera recompensas. Investiu aproximadamente 22% a mais nesse trimestre desse ano do que no trimestre lá do ano passado. Ou seja, tá acreditando, tá investindo e os investidores veem isso com bons olhos. E ela quer investir bem mais, Catoche? Quer investir bem mais? Coloca aí na tela essa notícia, tem que acompanhar as notícias, coloca aí na tela. Sanepar prevê investir 7,8 bilhões entre 2021 e 2025. E muita gente me pergunta, Carol, você tem na carteira? Vai vender? Eu tenho na carteira e gosto da empresa. Agora você vai estudar e vai ver se faz sentido pra você. Certo, menino de ouro? Estude bem. Estude bem. E eu te pergunto, você aí acredita na recuperação da Sanepar? Investe na Sanepar? Comenta pra comentar aqui embaixo no vídeo que eu quero saber a sua opinião, meu amor. E vou deixar um card importante aqui com três ações que são boas pra você investir e ficar de olho em agosto de 2021. Certo, menininho? Certo. Por hoje é só? Por hoje vamos encerrar. Hoje acabou, mas nós voltamos. Um grande beijo de luz, meu amor. Fica com Deus. Eu sempre falo e sempre vou falar. Vou ao Brasil. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.